Música Fala aí criatura divina, olha segunda-feira, 3 de janeiro, início de 2022, às 13h30 e já estamos no ar de novo, de novo, já em 2022 aqui na tela da Band. Desejo um ano abençoado, cheio de luz para todos vocês que me assistem de segunda a sexta. Saiba que sua audiência é muito importante para mim aqui na tela, tá bom? E neste ano teremos várias novidades, programa, no programa fiquem atentos, por favor, vem aí o Band Verão que vai fazer um verbo nas beiras de praias e alguns outros locais também, tá bom? Agora, nós vamos começar com a primeira matéria do Fervo, né, de 2022. Nós vamos falar sobre cuidados com a pele e o corpo para o quê? Para o verão. Já que nós estamos falando de Band Verão, nós temos que cuidar do corpo e da alma também. Por isso estou recebendo a dermatologista Simone Barreiros, que já é minha cliente aqui na minha tela, e ela também é nutricionista Fabiola Reis, essas duas delícias aqui para a gente falar sobre esse assunto. E você de casa, criatura, continue participando com a gente em 2022, nesse número que está aparecendo na sua tela. Joga aí, esse aí, ó, o 998287070. Mas, obviamente, teve Réveillon, teve Ferro, teve um monte de, né, badalações. Então vamos ver que tem recadinho lá, tem recadinho? Então, cara, olha só. O primeiro, olha o primeiro recado de 2022. É da Manuela Ramos, da cidade de Campo dos Goitacazes. Olá, Thaí, boa tarde. O que seria das nossas tardes sem você? Seria nada. Beijos, criatura. Hashtag, Thaí uma hora. Em 2021, nós tivemos uma grande campanha, que é mais 30 minutos para Thaí para todos aqui na tela da Band. E o hashtag continua. As negociações estão vindo por aí. Ai, adoro. Posso dar até um carão para você. O primeiro carão de 2022. Olha, tá bom para você, Delícia? Tá bom. Obrigado, Manuela, Delícia. Tem mais recado aí? A Rose V. Weiber, né? Deve ser, de Rio das Ostras. Isso mesmo. Deixa eu ver. Boa tarde, meninas. Que Deus abençoe a tarde de vocês. Parabéns pelo programa. E cada entrevista mais interessante do que a outra, beijo. É a Rose Weiber, de Rio das Ostras. Rio das Ostras, Delícia. Beijo, beijo, beijo para todos vocês. Tem mais? Ó, da Hilton Teixeira, da cidade de Barra Mância. Ih, acho que ele toca o violão. Já vi ali, ó. Boa tarde, Thaí. Assista o seu programa todos os dias. Manda um abraço para o meu filho, Guilherme, e para a minha esposa, Elis Regina. Beijo no corpo, que a alma agradece. Hashtag está aí uma hora. A Elis Regina canta. Se ela cantar, já traz ela aqui para a minha tela. Você já traz o violão. A gente já começa o ano fazendo um fervo aqui. Tá bom? A gente gosta sim. Tem mais aí? Tem a Rose Campo, dos Goitacaz. Olha que delícia. Boa tarde, Thaí. Seu programa está cada vez mais lindo. Que pena que ele é muito curto. Vamos aumentar o horário. Eu adoro seus looks e seus calçados. Olha que delícia, viu? Parabéns, você é um ser divino e abençoado por Deus. Beijo. Rose Delícia, Campo dos Goitacaz. Amo vocês. Simples assim. Tem mais? Tem a Maria Lídia, de Arraial do Cabo. Boa tarde, meu amigo Thaí. Amo assistir você e seu programa. Espero que esse ano você consiga mais tempo na telinha da Band. Beijo. Hashtag, está aí uma hora. Vamos lá atrás? Não. Quem anda atrás, chega em segundo lugar. A gente tem que andar na frente para ver se eu consigo mais 30 minutos, tá bom? Vamos lá, que delícia. Tem mais? Ah, não. Só tem a minha logo mesmo. Eu sei que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar uma aguinha básica e a gente volta a contar aí para todos aqui na tela da Band para nós falarmos sobre, ó, corpinho, tá bom? Dois palitinhos. Ai, 2022. Só está começando. Volta já, já. Intervalo rapidinho, já estamos de volta a contar aí para todos aqui na tela da Band. 2022, um mundo novo chegou na tela da Band, né? Com bastante novidades por aí na programação 2022. Então aguarde que vem fervo por aí, tá bom? Delícias, boa tarde. Boa tarde. Réveillon, fervo total? Tranquilidade. Tranquilidade. Fervo total ou tranquilidade? Tranquilidade. Ah, então está ótimo. E que continue assim em 2022, que é o que a gente mais deseja, não é mesmo? Vamos trabalhar então? Bora. Olha, a primeira entrevista de 2022, olha que chique, né? Que honra. A gente gosta do fervo. Vamos lá, vamos começar aqui. Fabiola, cuidados básicos para ter um belo corpo, manter a forma no verão, hein? Então, nesse período, tá aí, as pessoas ficam enlouquecidas para procurar um corpo ideal, né? E muitas das vezes acaba esquecendo de manter a hidratação, de manter uma alimentação adequada. Então, assim, é primordial nesse período a hidratação, porque a nossa região, a gente tem uma facilidade muito grande de frequentar cachoeiras, praias, e acaba que a gente vai deixando de lado a hidratação. Então, sempre ter em mente o quê? Eu preciso de me hidratar. Conselho, pegue uma garrafinha, coloque do lado, pra onde tiver, porque o consumo de bebida alcoólica também aumenta. Ah, é muita festa, né? Tem gente que está de ressaca até hoje. Sim, sim. Então, assim, as pessoas nesse período também, boa parte estão de férias e acabam o quê? Optando em fast food. Prolongando, né? Prolongando, ainda está ainda com aquele calinho da barriga, aquela bolinha, desde o Natal. Porque antes do Natal começa o quê? Você concorda comigo, Simone? Começa as confraternizações de final de ano, né? Todas as empresas e todos os amigos começam a fazer aquela despedida, porque cada um vai viajar, ainda emendar com as férias. E vai comendo, 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 comendo. Eu já perguntei pra doutora Fabiola, doutora, comi 10 rabanadas no Natal, mas mal? Como é a resposta? Só não pode ficar se inspirando nela, né, gente? Porque, olha... Você é genética, né? Olha, isso, isso. É só você olhar as fotos de família e ver as filhas. Nossa, Duda, eu olho pro seu corpo, eu tenho um óbito, você não quer saber, entendeu? O que eu sinto por você, ô Duda Reis, não é ódio, é uma coisa pior, inexplicável que o seu corpo. Pronto, falei, toleve. Desabafo de 2022. Tá feito. Não é aquilo, né? Agora, vamos fazer, vamos fazer. Pode fazer, dá tempo de fazer uma fofoca? Vamos fazer. Aliás, fofoca não, mas vamos fazer comentário, porque pobre que gosta de fofoca. Rico faz comentários dos fatos. A Duda come de tudo, criatura indivídua? Come. Ah, não acredito. Come. Ela come demais. É mesmo, senhora? Sério. Surreal. Tem hora que a gente fala assim, não é possível. Ela come prato de macarrão. Pratão. Metabolismo, cara, né? É surreal, fala minha filha. Também não dá, né? Então, aí você olha no outro dia, tá lá, de novo, aquela barriga chapada. Chapada, mas ela malha. Ah, tá. Ainda tem toda uma compensação. Ela malha, ela faz atividade física. Mas é um pouco de genética mesmo, né, Simone? Tem a genética. Você também tem o corpite também, né? Tem a genética. Uma das fotos que eu vi, que eu vou fazer comentário também, que eu tô frio, mas não tô morto, foi um vestido que você também fez uma foto belíssima de Natal, que você estava... Eu acho que uma das meninas estava com um pulado do dourado. É, foram os 15 anos da Amanda, ela tava de dourado. De dourado. Aí você fez aquela foto, já aproveitou pro final de ano. Aproveitei pro Natal, né? E você com um vestido de puar maravilhoso, branco de puar preto, né? Maravilhoso. Aí tá lá também, magra, que eu olhei naquela foto e falei assim, ah, não vou nem olhar duas vezes. Depois daquilo eu comi 10 rabanadas. As 10 rabanadas vêm aí. Aí mata todo mundo de inveja. Vestiu de novo, serviu. O malhar, então, tem que fazer parte também. Tem que queimar uma caloria. Sim, sim. A gente precisa de entender, né, gente? Nada vai ser completo se você não realizar. Hoje em dia, mais do que nunca, devido à pandemia, a gente também precisa de estar com a nossa saúde mental em dia. Então, sim, são os três pilares. Alimentação, atividade física e a parte mental também. Equilíbrio mental. Equilíbrio mental. Tá, agora, isso tudo que ela falou aí, tem alguma ligação que pode refletir externamente na pele de uma pessoa, Simone? Em relação à atividade física, equilíbrio mental, por exemplo. Esse conjunto aí. Equilíbrio mental. O que a gente tem que entender? Sistema nervoso central e a pele, elas são formadas pelo mesmo folheto. Então, quando a gente tem qualquer distúrbio, qualquer problema mental, emocional, reflete diretamente na pele. Isso, com certeza. Saúde física, alimentação, hidratação, são importantes porque também refletem numa qualidade, numa saúde da pele. A pele fica desconfortável, podemos dizer o quê? Pode ocorrer uma sensação de uma coceira repetidamente? Quando você tem um histórico. Algumas manchas. Sim, um histórico emocional, por exemplo. Você pode, se você já tem uma tendência, ou se você nunca teve, mas você pode fazer uma dermatite, uma psoríase. Pessoas, agora, nesse período de pandemia, a gente tem visto muito vitíligo. Vitíligo? Vitíligo, por causa do emocional. Herpes zóster, por causa do emocional. As dermatites vieram piores, né? Porque tudo exterioriza, tudo vai pra pele. Tem que jogar pra fora. Tem que jogar. Dermatites seborreicas, caspa, né? Aquela caspa com crosta. Então, a gente tem visto muitas doenças dermatológicas piores, por causa desse período que a gente vem passando, sim. Tá. Em algum desses fatos que você acabou de citar, tem algum desses tratamentos aí que ele é o mais difícil, o tempo pra uma cura? Todo tratamento, ele é diretamente relacionado ao emocional. Então, assim, o sucesso do tratamento depende do paciente, da disciplina, né? Do grau, da lesão, mas depende também da resposta emocional dele. Então, acaba sendo sempre um tratamento multidisciplinar, né? No caso, por exemplo, uma dermatite, uma alergia. Não consigo tratar sozinha. Eu trato eu, alguém pra ajudar na parte do emocional, um nutricionista pra fazer a parte alimentar, pra gente poder fazer todo um controle. Então, sempre são tratamentos multidisciplinares. Vou voltar aqui com a Fabiola. Fabiola, alguns alimentos que eles podem acentuar mais ainda todo esse arquétipo que a Simone falou aqui. Principalmente o quê? As frituras. O que pode ocasionar mais essa vinda do interno para o externo? Toda essa alimentação, né, que a gente diz não ser adequada pra nós, ela causa um processo inflamatório no nosso corpo de forma geral. Então, assim, hoje em dia a gente tem as facilidades cada vez mais, é o que eu disse anteriormente, o fast food, né? Então, quanto mais fritura que você consome, maior vai ser a possibilidade de você gerar esse processo inflamatório. O pessoal do fast food vai bater na gente, você sabe, pós-programa, nós recebemos reclamações. Eu preciso ser sincera. Escorante. É, nós estamos falando de saúde, né? Cada um tem sua livre escolha, né? Lógico, lógico. Então, assim, a gente precisa sempre de priorizar os alimentos quanto mais naturais. A gente precisa de estar ingerindo isso ao longo do dia. Não estou falando, gente, que você nunca mais pode comer um hambúrguer. Não é isso. É aprender com moderação. Você não pode comer todo dia, né? Todo dia, né? Trinta dias, é. Isso. Vai fazer igual a doutora por aí, come dez rabanadas num dia e nasceia. Água coronária, né? Depois entope tudo, imagina. É complicado, é complicado. Por falar disso, a gente tem uns dados aqui, ó. Eu vou levantar aqui pra dar uma olhadinha aqui, ó. Algumas doenças causadas no verão. Ó, é bem pra vocês, Simone. Olha só. Micoses, manchas e queimaduras, brotoeja, bicho geográfico. Nunca ouvi falar e mesrava. Vamos aqui, melasma. Vamos aqui no bicho geográfico que eu nunca ouvi falar nisso. Quer falar? Vamos lá. Então, o que acontece com o bicho geográfico? Você quer vir aqui? Você, na verdade, você já viu. Vem cá, vem aqui pra tela. Você já cansou de ver. A gente pega a galera, por exemplo, crianças que brincam com areia, atletas que gostam de jogar futebol, de areia, né? Ou andando na grama. Vem, entra em contato com as fezes do animal, que tem a larvinha. A larvinha penetra na pele e aí vai fazendo, vai caminhando e colocando ovinho na pele toda. Então, a gente vê aquela... O geográfico é por isso, porque ele parece que faz um mapa, vai caminhando aquele bichinho. E é uma coceira enlouquecedora. É o tal do bicho do pé. Você já ouviu falar de bicho do pé? Que aquilo vai... Geralmente, por quê? Porque a gente pisa nesses ambientes. Aquilo vai espalhando e vai dando uma coceira insuportável. Tem que fazer o tratamento, né? Existem tratamentos tópicos e orais e aí o paciente fica bem. Mas tem que estar sempre de olho onde você está pisando. Tá. Então, beira de praia agora também... Praia, você tem que estar sempre de olho. É um grande perigo, que é um dos... Um dos... Como é que fala? Um dos destinos mais procurados. Neste verão, é praia. Exatamente. Tem que estar sempre de olho. Tá, vamos lá. Vamos às micoses. Tem uma diferença? Então, as micoses a gente tem... Eu vou colocar os dois fungos mais comuns nessa época do ano, tá? Então, uma é a pitirias versicolor, que é o famoso pano branco. Aquelas micosezinhas brancas que a gente costuma ter nas costas, algumas vezes nos braços, nas pernas. Ela, a gente... Existem pessoas que têm mais tendência a pegar esse tipo de micose. Você acaba pegando com mais facilidade em praias, piscinas, contato com pessoas. O tratamento é simples, mas, porém, você pode pegar mais vezes. Então, essa é a micose mais comum. E aí, a gente tem as tinhas corporais, ou tíneas corporais, que são aquelas assaduras, a gente vê muito em área de virilha, axila, homens, principalmente. Por exemplo, você passa um dia inteiro na praia. Você tá lá o dia inteiro na praia com a sunga molhada, ou principalmente homem. Ou biquíni molhado, aí começa a dar aquela área meio avermelhada, aparece até um mapinha também, bem desenhado, avermelhado. Essas são as micoses de umidade, por causa da umidade. E aí, a gente vê também as frieiras, né? Aquelas frieirinhas nos pés, também por causa da umidade, o sapato fechado. Isso, porque, tipo assim, a pessoa fica lá o dia inteiro na praia, se eu tiver errado, você me corrija, por favor. E aí, dali, foi direto pra um bar, ou foi direto pra um churrasco, deu uma esticada no churrasco e não lavou o pé. E aqui, ele fica ali, 10, 11 horas da noite, que vai tomar o banho. Já deu tempo exato pra elas, ó, penetrarem. Penetrar. Ou, então, aqueles que ficam com tênis o dia inteiro, com sapato fechado o dia inteiro, até em ambiente de trabalho, e também fazem essas frieiras. O fungo, ele precisa de um ambiente úmido pra ele sobreviver. Então, por isso que na época do verão, aí tem o suor, tem o abafamento de roupas, ou roupas úmidas o dia inteiro, são ambientes propícios pra ele desenvolver e ir embora. Vai proliferando, vai fazendo fervo. Exato. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, criatura divina. Nós vamos pro intervalo rapidinho e a gente volta com mais informações sobre corpinho aqui na tela da Band. É simples assim. Dois palitos. Eu tô de volta novamente. Fui. Foi um intervalo rapidinho, eu já estou de volta e já tenho um recado muito, muito importante pra você. A fabulosa cama, mesa e banho não chegou em Barra Mansa pra brincar, não, criatura divina. E a patroa mandou avisar que hoje é a promoção exclusiva somente para os nossos telespectadores. Prestem bem atenção. Quem ligar pra lá e disser que viu no programa Tá Aí Para Todos ou pelas redes sociais, ganha 15% de desconto em qualquer produto à vista. E 10% no cartão de crédito. Criatura, toalhas, colchas, lençóis, almofadas e muito mais. Sabe onde é, meu bem? Na Fabulosa. Sabe onde ela fica? No centro de Barra Mansa, na rua Barão de Guapi, número 72, na esquina dos Correios. É simples. Anota aí, criatura divina. 9,9850, 49,22. Loja fabulosa. Peças únicas e exclusivas para a sua casa. É simples assim, tá bom? Passa lá. Passa lá que você vai ter novidade, tá bom? Deixa eu ver se tem mais um fervo aqui. Deixa eu ver. Tem recadinho? Já chegou o recadinho? Ai, que delícia, eu gosto de recadinho. Quem que é agora? A Jéssica Freitas, da cidade de Itaperuna. Olá, boa tarde. Estou fazendo depilação a laser em algumas regiões. Quais são os cuidados que preciso ter nesse verão? Gosto muito de ir, ó, em praia e piscina. E minha pele é clara. Ih, tem algum recadinho aí? O laser, ele enxerga pigmento. Sim. Se ela tiver bronzeada e fizer a depilação a laser, a chance de queimadura é enorme. Então, não dá. Ou faz uma coisa, ou faz outra. Ou faz depilação, ou vai se bronzear. Não tem forma. Ou acaba... Ou faz... Né? Estão puxando aqui, já puxando esse fervo da Jéssica. Aliás, que olho lindo dela, né? Deus é mais. O laser, pra quem tem esse tipo de situação na pele, no inverno, ele é mais propício? A gente acaba fazendo mais tratamentos a laser no inverno. Mas acaba dependendo muito das tecnologias. Não é que a gente não possa fazer no verão. É que, por exemplo, como a gente hoje em dia vê muitas clínicas de depilação, elas acabam usando muita luz pulsada, muitas outras energias de laser que podem propiciar no paciente que se bronzeia uma queimadura. Então, as próprias clínicas orientam. Não, tá bronzeado, não. Vamos fazer a depilação a laser. Mas é mais por causa disso mesmo. Aí, por isso que a gente vê uma busca no inverno. Porque no inverno você não tá tão... Você não tá bronzeado, né? Sim, sim. Fica mais fácil, tá certo? Fica mais fácil. Então, respondendo aqui a Jéssica, a frente da cidade de Itaperuna, tá bom? Tem mais uma? Caroline de Caça, da cidade de Barra Mansa. Boa tarde, tá aí. Tem uma pergunta para a nutricionista. Fabiola, como fazer para evitar o consumo de doces? Esparadrapo. Uma faixa de esparadrapo, daquela que cola horrores. Você vai ver só como é funcionar, não é não? Olha só, como fazer para evitar o consumo de doces? Existe algo para substituí-lo? Principalmente se for o chocolate. Tem adoçante que é muito ruim. Reeducação. Sim, reeducação. Verdade. Amei isso. O esparadrapo. O esparadrapo foi ótimo. Então, tá aí. O segredo inicial é não comprar. Porque se a pessoa comprar e levar para dentro de casa e às vezes a pessoa está num grau de ansiedade, ela vai consumir tudo. Ah, ainda tem isso. É verdade. Então, assim, precisa de evitar de comprar. Algumas estratégias muito utilizadas... Bom, nós íamos levar no outro bloco, nós íamos apanhar do pessoal do fast food. Agora... Agora nós vamos apanhar das fábricas de chocolate. É isso mesmo? É. Ai, meu Deus, eu vou poder descer aqui da banca, já vai ter um monte de gente aqui na porta me esperando para levar uma coça. Culpa de quem? Da nutricionista. Ah, fala. Então, algumas estratégias, assim, que dão super certo é você utilizar o próprio açúcar da fruta, tá? Então, assim, quanto mais madurinha, maior a concentração de frutose. Mas, assim, a gente precisa de entender que cada ser humano é único. A gente precisa de investigar o porquê que essa pessoa está com essa compulsão por doces. Às vezes, a própria pessoa consegue perceber isso e ela mesmo, o primeiro passo é não comprar. Isso é fundamental. E também começar a se perguntar, o que está me causando essa vontade tão descontrolada? Será que eu estou muito sedentário? Será que eu estou muito tempo num celular sem ter o que fazer? Outra coisa também, tá, gente? Que vale muito a pena frisar. O marketing, hoje em dia, você fica instigado a comer. É lógico, né? Então, muitas das vezes, você está ali desocupado, aproveitando as suas férias e o que você faz? Começa a olhar as redes sociais. Então, assim, você começa a ter vontade, que às vezes não é aquilo que você quer comer, não é aquilo que você deve... Acaba despertando. Isso. Está quietinho lá no fundo do baú. Isso. E você consome cada vez mais alimentos com muita caloria e sem vitaminas nenhuma. Então, a gente precisa de se atentar. Então, aqui, respondendo a Carolina de Castro de Barra Mansa. Além do esparadrapo, nós temos mais dicas para você, tá bom, Delícia? Beijo, beijo, beijo. Obrigado pela participação. E sorte no seu tratamento aí, tá bom? Ó, dicas para manter a hidratação do corpo verão. Olha isso aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá, então. Vem pra cá, que nós vamos... E aí, tem pra Simone também. Vem pra cá também, Simone. Vem pra cá as duas aqui. Uma fica naquele cantinho ali, fazendo favor, perto ali. E a Simone ali. Vamos lá. A primeira ali, ó. Valeu. É, pode ficar aí. Isso, ó. Simone, é pra você. Beba água, tá bom? Consuma mais frutas. Abuse de hidratantes e óleos corporais. Evite banhos quentes. Vamos lá. Vamos pela água primeiro. O poder da água dentro do corpo. Sim. Nós necessitamos de tomar, pelo menos, de dois a três litros de água por dia. Mas nós já estive, eu já estive com outros nutricionistas e outros nutricionistas aqui. E essa pergunta, ela é muito corrente aqui, né? Sim. A corrente e a recorrente é bem difícil, não é? Sim, é difícil. Por quê? Cada pessoa tem um gasto energético, né? Às vezes a pessoa faz uma atividade física de alto impacto. Então, assim, consequentemente vai transpirar muito mais. Ela precisa de uma reposição hídrica maior. Então, sempre lembrando que Fabiola não é igual Thaí, Thaí não é igual Simone. A gente precisa sempre de repor a nossa quantidade necessária por dia. A média, aproximada de um adulto, é de dois a três litros por dia. Então, a estratégia da garrafinha sempre é fundamental. Leve pra passear junto com você. Coloque, põe na geladeira e fala, essa garrafinha é minha. Se alguém beber, paciência, mas é minha. Pode fazer uma pergunta? Pode, pode fazer. Eu sou louca d'água com gás, faz mal. Então, tudo em excesso não é legal, né Simone? É, pois é. A gente precisa, doutora Simone, de cada vez assim, entender o quê? Entre uma água com gás e um refrigerante, o que a gente prefere? A água com gás. Então, assim, pra você dar uma... Adicionar ali alguma coisa que possa trazer benefício pra você, que tal espremer um limãozinho, uma laranja? Não, ótimo. Mas sempre entendendo o quê? Quanto mais... Porque na água com gás também tem sódio, né? É, né? Pois é. E sódio não faz bem pra gente. Tá vendo como é que a gente aprende sempre? Ah, também não é. Então, assim, apreciar com moderação. Tá bom. Se eu tô colocando uma fruta, algum suco de alguma fruta, quebra alguma coisa do sódio? Na verdade, você não vai estar quebrando, né? Na verdade, você vai estar agregando, você vai estar consumindo uma bebida nutritiva. Ah, tá bom. Gostei, gostei. Já pode dar um truque. Já pode. Vamos lá. Ah, consumo de frutas, principalmente as que possam conter mais águas. Tem algum exemplo? Sim, melancia. Melancia tem 92%. Que, por sinal, é horrível. Ah, não é não. Eu tenho que falar. É horrível. Não, não é não. Maravilhoso. Você gosta? Amo fruta. Amo fruta, simbora. Amo fruta. Não, fruta é uma coisa. Amo melancia. A melancia é aquela água, a cena, aquele negócio sem gosto nenhum. Maravilhoso. Eu não sou obrigado. Vou tomar copo d'água, melhor. Fala. Então, uma curiosidade, Thaís, é que a melancia tem 92% dela é de água. Ai, meu Deus. Daqui a pouco eu vou comer melancia. Sim. Algumas pessoas falam até que ela é meio indigesta, mas sabe o que acontece? Ao contrário de você, tem pessoas que se abusam na melancia. Se bobear, se ela estiver docinha, do jeitinho que a pessoa gosta, come uma metade de uma melancia. Eu. Aí, fala o quê? Ai, tô me sentindo indisposta, indigesta, enfim, a melancia não caiu bem. Também consumo em excesso. Isso aí. Entende? Então, assim, é uma estratégia muito boa você consumir frutas. Vamos lá, Simone. Agora, com você. Abuse dos hidratantes de olhos corporais. Pode? Pode abusar dos hidratantes, sim. Os olhos. O que a gente tem que entender? O hidratante, ele vai penetrar na pele. Vai fazer uma hidratação maior. Os olhos, eles não vão permitir que você perca a sua água. Um bloqueio. É. Então, você fala, mas eu gosto de usar um óleo. Então, tá. Mas primeiro passa o hidratante corporal, depois você passa o seu olhinho pra deixar aquele brilhinho e não deixar você ter a perda. Perfeito. É um mito ou é uma verdade? É verdade. O banho quente, imagina uma frigideira, que você fritou uma batata, tá? Como é que é, como é que fica mais fácil você tirar aquela gordura? Uma aguinha gelada ou uma aguinha quente? A quente. Claro. Então, a gente tem um manto lipídico na pele. Se você joga água quente e ainda manda a brasa no sabonete com bucha, o que você vai estar fazendo? Você está tirando o seu manto lipídico e está ressecando a sua pele. Tá. Agora, tem qualquer tipo de hidratante ou não? Ou tem que fazer um estudo da pele também? O bom é você usar os emolientes, que são os hidratantes remédios, né? Mas assim, tem os hidratantes com ureia, com lactato de amônio, com anolina, tem vários tipos de hidratantes. Tá certo. Aí tem muita dica. Beijo, beijo, beijo. Volta mais vezes? Beijo, volto. Beijo, volta mais vezes? Claro. Vamos preparar uma matéria com o pessoal que faz tatuagem, que é a filha da semana. Eu já tenho as minhas amostras. Isso, nós vamos falar sobre isso. Delícia, primeiro programa de 2022. Obrigado pela audiência e pela participação. E amanhã, 13h30, o que vai acontecer? Estarei de volta aqui na Terra da Band. É simples assim. Eu já estou em ritmo ainda de Réveillon. Segura aí. Tchau. Fui. Até amanhã. Tá, Delícia? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto